Olá você! Tudo bem? Eu sou o Rodrigo Venditelli e eu sou a Maísa Venditelli do canal Família Venditelli e hoje nós vamos fazer um passeio diferentoso aí a gente veio nas grutas de Mira de Aire é isso aí pessoal, hoje nós viemos conhecer esse lugar que está dentro das sete maravilhas naturais de Portugal então nós já conhecemos as grutas da moeda, inclusive já tem vídeo aqui mas é unânime e todo mundo fala que as grutas de Mira de Aire são as mais bonitas aqui de Portugal então nós não poderíamos deixar de conhecer e mostrar para vocês pois é pessoal, então esse vídeo promete muita paisagem, muita coisa diferentosa já ativa desde já o 4K para você acompanhar a gente na mais alta resolução, na mais alta definição de imagem já deixa aquele dedinho para cima, aquele joinha, se inscreve se você ainda não é inscrito se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e comenta aí para a gente saber o que você achou se tem alguma outra gruta para a gente conhecer que a gente não conhece ainda combinado? combinado então roda a vinheta e vamos para a Tepata bora! Música 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 E aqui já dentro da gruta a gente consegue ainda olhar o lado de fora, olha ali algumas raízes descendo e a gente já consegue também perceber a profundidade que é isso aqui olha, nem dá para ver o fundo direito e claro, a gruta em si aqui dentro toda iluminada pela infraestrutura do local esse passeio tem duração de uma hora então eu vou tentar fazer a escolha aqui para que todo mundo possa aproveitar e também que não fique um vídeo extremamente cansativo mas vai ser meio difícil porque está bem bacana aqui, viu? muito bonito o lugar bem conservado, a água bem cristalina Música vamos seguir o passeio então, vamos lá a gente já chegou num local aqui que a gente ainda está no alto mas olha o tamanho dessa gruta lá para baixo olha a gente é enorme, demais isso muito alto olha, tem uma estátua aqui em tamanho real de um humano para vocês terem uma ideia de como eles desciam naquela época a gente assistiu um vídeo dez minutos numa outra sala a gente viu que eles entravam por esses buraquinhos e iam explorando aí a gruta fantástico enorme, hein? e como que chama essas coisas? ah, boa que o Rodrigo adora falar pois é, quem não assistiu o nosso último vídeo da última gruta essas estruturas rochosas está vendo aqui, que está descendo elas têm o nome de estalaguitite a dica é o T do Tite de teto estalaguitite do teto e as que estão lá embaixo que é de baixo para cima é estalagmite M de montanha montanha-chão estalagmite então a estalaguitite vem do teto e a estalagmite vem do chão está aí a dica que eu dei no último vídeo de gruta e estou andando aqui novamente vamos seguir o passeio porque tem muita coisa ainda para ver olha aí a dona Maísa descendo as escadinhas fantástico, gente fantástico o lugar é bem legal bem bacana mesmo olha, olha a altura que é isso aqui, gente muito bacana muito bacana mesmo esse lugar e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau